Alô, 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 aqui pra falar das novidades da semana no Alacarte. E olha, tá caprichada, tem um filme daqueles icônicos, tem filme de país diferente, tem um pouco de tudo pra vocês. Começar com Pacto Sinistro, um dos grandes filmes do Hitchcock e um filme que já foi imitado, copiado, inspirado, parodiado em inúmeros filmes em que a gente tem cenas semelhantes ou até a história toda. Um filme dos anos 90, se não me engano, muito engraçado, é Joga a Mamãe do Trem, com o Danny DeVito, muito divertido, totalmente inspirado nesse filme. A história, você já deve ter ouvido falar, se não ouviu, personagem principal, esse homem, razoavelmente bem de vida, o Bruno, que quer se livrar do pai a qualquer custo. E aí, numa viagem de trem, uma cabine, tem um outro homem e ele pensa o plano perfeito. Porque, na conversa, o outro personagem, o Gui, que é um tenista, um cara assim, bom vivã, conta que tá envolvido com uma moça muito rica, filha de um senador, e que ele quer se livrar da esposa pra poder casar com essa moça mais jovem e tão importante. Então, o Bruno tem essa ideia genial, propõe ao outro que cada um mate o parente invertido. Ou seja, o Bruno mata a esposa do tenista e o tenista mata o pai do Bruno pra ele se livrar e ficar com a herança. O outro fala que sim, que bacana, o Bruno leva a sério, mata a esposa do tenista. Só que aí o tenista não era bem assim, né? Como é que vamos resolver a questão? E aí a história vai se desenvolver com reviravoltas, com uma tensão, enfim, filmaço do Hitchcock. Hitchcock, num dos seus melhores momentos, é um típico Hitchcock dos bons. Se você gosta, vai se divertir. Algumas curiosidades. Uma delas é que a filha do Hitchcock, a Patrícia, faz a personagem Bárbara, que é a irmã da Anne, as duas filhas do senador. Uma outra curiosidade, esse filme foi produzido pela Warner e o dono da Warner era um muquirana de marca maior e ele queria, de todo jeito, usar os artistas que ele tinha sob contrato. Na época, os grandes estudos mantinham o artista sob contrato, recebendo mesmo sem trabalhar. E, portanto, ele, o diretor da Warner, forçou o Hitchcock a utilizar no personagem principal a Ruth Roman, que era morena. Então, não estranhe, porque o Hitchcock tinha aquela paixão, aquela fascinação pelas loiras e aqui ele trabalha com essa atriz morena, não foi escolha dele, embora ela não comprometa de forma nenhuma. Uma outra curiosidade que você precisa prestar atenção, se você já leu o livro Hitchcock por Truffaut, vale a pena, porque lá ele conta muitos desses truques cinematográficos, né? O Hitchcock foi um cineasta extraordinário, um dos motivos é porque ele usava o cinema como linguagem. Então, por exemplo, quando a gente lançou Suspeita aqui no Alacarte, eu contei o truque que ele usa na cena que o Cary Grant sobe a escada com o copo de leite. Não vou contar de novo, vai lá ver que você vai saber se você não viu ainda. Nesse filme tem uma cena fundamental em que as duas mulheres estão esperando um telefonema. E ele queria, então, que tivesse em foco a personagem e o telefone atrás. Infelizmente, as lentes naquela época não conseguiam dar o foco suficiente à distância, à profundidade de campo. Então, o que fez o Hitchcock? Ele mandou fazer uma cópia do telefone muito maior, porque assim dava foco. Dava para você ver que a atriz estava aqui e o telefone estava ali. E aí, como é que ia fazer na hora que tocasse o telefone e ela fosse atender aquele trambolho? Ele fez um plano sequência em que a câmera, então, se aproxima da atriz, vai com a atriz. Enquanto o telefone sai de foco, um contra-regra troca os telefones sem que você veja na câmera. E na hora que a mão chega, é um telefone do tamanho normal. Presta atenção e vê se você percebe a sacada. Mas, de qualquer maneira, né? O cineasta é sempre preocupado em usar o cinema, em usar a linguagem para tornar a experiência do espectador mais impactante. Pacto sinistro imperdível. Desejo é um filme de 959, do cineasta tcheco Wojciech Jesny, de quem a gente já colocou Um Dinho Gato, aquele filme delicioso. Você já assistiu Um Dinho Gato? Gostou como eu gosto? Gostou menos? Não gostou? Conta para mim aqui nos comentários. Esse foi o filme que mudou o cineasta de patamar. O filme que teve na competição do Festival de Cannes, ganhou um prêmio muito importante e deu, então, prestígio, que ajudou muito na sua longa carreira. Nesse filme, são quatro histórias que são divididas de acordo com as estações do ano e todas elas têm em comum a efemeridade da vida. Então, na primeira história, o personagem principal é uma criança, na segunda história é uma jovem, na terceira história é uma mulher mais madura e na quarta história é uma senhora bastante idosa. Todas as histórias, de alguma maneira, falam da vida, seja do nascimento, seja da morte, da sua efemeridade. São todas histórias dramáticas, emocionantes, muito bem dirigido, personagens diferentes, atores diferentes, aonde a gente vê o talento desse cineasta, que seria um dos grandes nomes do cinema tcheco nos anos 60 e 70. Eu falo tcheco porque ele nasceu no que hoje é a República Tcheca, embora na época fosse Tchecoslováquia. Mas, fiquemos aqui com o cineasta tcheco. Desejo, vale a pena, um filme ineditíssimo, raríssimo de ser encontrado, que a gente conseguiu, com o Instituto de Cinema Tcheco, trazer para vocês. Belas Criaturas é um filme de 2022, totalmente inédito no Brasil, da Islândia, um país que poucos filmes chegam aqui. E a gente tem aqui o Cartaz, bem bonito, a história desse garoto, jovem, 14 anos, a mãe dele é uma mulher viciada em drogas, muito ausente, o padrasto é um bruto, bate nele, cria dificuldades, na escola também tem problemas, e aí ele conhece esses três garotos, tem uma vida mais livre, meio delinquentes, acaba colando neles, e aí a gente vai acompanhar esse universo, né, de jovens meio sem família, ou perdidos, e como é que as coisas vão se desenvolver. Um filme forte, um universo que a gente não imagina muito, né, garotos delinquentes na Islândia, parece ser um país tão pacífico, todo mundo com a vida resolvida, mas não é bem assim, e a gente vai ver. O filme participou do Festival de Berlim, ganhou um prêmio, e teve mais de 10 prêmios internacionais. Um belo filme, imagens deslumbrantes, belas criaturas. Bocage, o triunfo do amor, foi o último longa-metragem dirigido pelo Djalma Libonjo Batista, de quem a gente colocou dois filmes nas últimas semanas. Um cineasta que infelizmente faleceu esse ano, um grande cinéfilo, um talentoso cineasta, que infelizmente teve uma carreira curta, por, digamos, não saber fazer a política do cinema. Mas vocês vão ver nesse filme também, quanto talento o Djalma tinha. É um filme poema, é um filme bem diferente dos outros dois. É um filme que tem uma direção de arte, figurinos, misancene, deslumbrante. É um filme, ao contrário dos outros dois, que tem uma história, que tem uma leveza, uma ironia. Aqui é um filme muito erótico, muito sensual, como a poesia do Bocage. Então, são algumas histórias, todas elas relacionadas, ou a vida, ou a obra do próprio Bocage. Não é um filme biográfico, não é um filme sobre a vida do Bocage, mas é o Bocage, e as suas histórias, e a sua poesia. Como você sabe, o Bocage escreveu algumas histórias, bem picantes, e, ao mesmo tempo, poéticas. E o Djalma bebeu desse universo e fez esse filme muito bonito, muito visual. Um destaque são os figurinos feitos pelo Lino Villaventura, um dos grandes nomes da moda brasileira, um dos precursores, assim, desse momento que a gente vive hoje, de muitos nomes na moda. É um filme que tem essa tensão sexual mais presente, como eu falei, bem diferente dos outros dois filmes, que estão naquele universo mais interiorano, ou então aqui na cidade de São Paulo. Esse é um filme não realista, um filme bem mais original e poético que o Djalma fez. Bocage, o triunfo do amor. É isso aí! Não falei que a aprovação estava muito bacana? Um filme do Hitchcock incrível, um filme da Islândia, um filme da República Tcheca, e um filme brasileiro raríssimo, difícil de se encontrar. Monte o seu cardápio. Tudo isso para vocês, a partir de hoje, aqui no nosso Alacarte. Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma